Música Bem senhoras e senhores, boa noite Para nós é um imenso prazer estarmos aqui Nesta grande etapa do 12º Campeonato Baiano de Bandas e Fanfarras Um patrocínio da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida O apoio cultural da Música com Instrumentos Musicais E Nova Miron Instrumentos Musicais Organização da Fansan E uma produção da Arfab Bem senhoras e senhores, daremos início A nossa programação Primeira Fanfarras a se apresentar do Grupo Musical Simples Sem Evoluções Fanfarras Do Colégio Educacional de Nova Bia Sigla, Fansene Com vocês Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau